Nesse episódio do Manning Arena, a gente vai conversar com o Diego Reberg, fundador do Catarse, a principal plataforma de crowdfunding no Brasil, onde a gente fala sobre crowdfunding, sobre como fazer uma campanha de crowdfunding bem-sucedida e também sobre como construir uma cultura de empresa muito forte, mesmo tendo os seus funcionários, a sua equipe em diversas cidades, trabalhando remotamente. Com você, Diego Reberg. Diego, obrigado por estar aqui, é um prazer ter você com a gente. Conta um pouco da sua experiência antes de você começar o Catarse, profissional, e até conta um pouco do seu atual cargo lá, que é um cargo diferente e não muito comum. Muito obrigado pelo convite primeiro. Eu costumo brincar que eu nunca trabalhei, porque a primeira iniciativa ali foi dentro do Catarse. E isso tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Você não ter nenhuma experiência anterior faz com que você apanhe muito para começar um negócio e para construir ele. Mas também te deixa aberto para poder testar e fazer coisas que você acredita desde o início. A gente começou o Catarse, eu estava no quinto semestre da faculdade, me formei para a FGV aqui em São Paulo em administração de empresas e era um grupo de cinco amigos que a gente se juntava querendo empreender, a gente não queria estagiar de início assim na vida. E a nossa ideia foi, vamos nos juntar, escolher um negócio, começar a empreender e depois a gente vê o que dá. Não tinha nada muito concreto. E passaram-se seis meses e a gente não tinha nenhuma ideia boa. Aquela lógica que você queria achar que vai ter a ideia boa só se reunindo numa sala para fazer isso acontecer. E aí a gente ficou de saco cheio e falou, vamos olhar o que está acontecendo de interessante fora do Brasil e vamos pegar um modelo promissor e trazer para cá. E aí eu sempre, é um bom começo para a discussão porque muito se fala sobre a lógica de copycats. E quando a gente conheceu o Kickstarter, que já era uma grande referência de crowdfunding no mundo, a gente falou, isso cabe muito bem no Brasil, onde tem muita gente boa, com boas ideias e sem grana para fazer. Quanto tempo mais velho o Kickstarter é do que o Catarse? O Kickstarter começou em abril de 2009. Nem é a primeira plataforma de crowdfunding, mas foi a que introduziu um novo modelo de trabalhar. O primeiro grande vencedor. porque eles deram uma mudada no jogo, trazendo a lógica do modelo que a gente trabalha hoje, que é o tudo ou nada. Que você precisa fazer uma arrecadação, mas só se você conseguir aquilo que você pediu, você consegue o financiamento. Porque tem coisas de psicologia envolvida, de comportamento, de viralidade. O crowdfunding nesse modelo ele vira um jogo. Então, tanto quem precisa do recurso como quem está lá para colaborar, acaba tendo que ter um papel ativo para garantir. Se eu quero o sucesso daquele projeto, eu preciso ajudar a divulgar ele para eu ter o meu produto, para a causa que eu acredito poder ser financiada. Aí a gente viu esse modelo lá fora, tentou organizar a nossa equipe para tirar esse projeto do papel, só que a gente não entendia nada de programação, não entendia nada de contabilidade, não entendia nada de advocacia e a faculdade não ajudava muito para isso. A gente ficou operando seis meses, das cinco pessoas, três desistiram. A gente conseguiu achar alguém que trabalhava com a tecnologia. Acho que esse foi um dos principais pontos nossos no início. Trabalhar com uma empresa de internet sem ter um desenvolvedor como sócio, geralmente é um tiro no pé. E é uma coisa que eu vejo muita gente fazendo ainda hoje. Quando a gente formou o time, dois meses e meio depois, o site estava no ar. muito feio e pronto para entender se esse modelo podia funcionar no Brasil. E de começo você já modelou o Catarse para funcionar no mesmo modelo do Kickstarter, como modelo de negócio e tudo mais? Sim, isso foi um dos pontos que a gente errou, mas conseguiu corrigir rápido. Eles cobravam uma taxa que para a realidade brasileira seria muito baixa para você ter um modelo de negócio girando. Além disso, o custo de meio de pagamento nos Estados Unidos é muito mais baixo que aqui. Então, o meio de pagamento no começo ganhava mais do que o próprio Catarse ganhava, quando a gente começou. Então, a gente teve que se adaptar e entender como é que a gente tem que negociar melhor, se adaptar a um ponto extremamente importante para nós hoje, que é o pagamento de boleto. 40% das transações no Catarse são feitas por boleto. Isso é uma realidade que muda... Não existe lá fora, né? Não existe lá fora. E a gente trabalha num modelo que se o projeto não der certo, eu tenho que devolver o dinheiro para as pessoas. Então, eu tenho que pensar, como é que eu reembolso 100, 200, 500 boletos por dia? E você desenvolveu esse sistema? A gente desenvolveu esse sistema, a gente conseguiu parceria com meio de pagamento para isso, mas é uma realidade que é diferente de lá. Então, quando a gente pensa, estou copiando um modelo lá de fora, a princípio parece que é isso, mas na hora que você vai botar na prática, na realidade do mercado brasileiro, é totalmente diferente. Você já simulou, testou o modelo sem boleto? A gente testou no primeiro dia. Primeiro dia do Catarse tinha boleto. Todas as pessoas que tinham projetos falaram, não tem como não ter boleto. Não ter boleto? Não tem como não ter boleto, porque tem gente que tem medo de pagar com cartão de crédito, tem gente que não tem conta bancária e não tem cartão. Então, e principalmente quando tem grandes pagamentos, seja de empresa ou pessoa física, as pessoas preferem pagar com boleto bancário. Então, se a gente tirar isso, a gente podia testar, mas testar hoje com o volume que a gente tem, a gente acredita ser bem arriscado. Na verdade, você cai no mesmo problema que todo e-commerce tem. A gente recentemente estava entrevistando o Rodrigo Dantas do Vinde, de pagamento de cobrança recorrente. Também a mesma coisa, teve que ir para boleto também. Então, não tem como. Mas eu vou colocar um ponto contraditório aqui. Porque tem, em outros mercados, que as pessoas estão mais dispostas a testar, tem gente já mostrando que tirou o boleto e conseguiu faturar a mesma coisa. Porque acontece duas coisas diferentes aí. Primeiro, quando o cara paga, se ele paga com boleto, se não tiver o boleto, uma percentual grande paga com cartão. Ele tem os dois e ele prefere o boleto. E tem uma outra coisa também de psicologia, que é na hora que o cara faz, conclui a compra do boleto, ele já, psicologicamente, ele já comprou. E pagar o boleto é uma segunda compra. Então, ele tem que comprar duas vezes. No cartão de crédito, isso é no mesmo momento. Então, isso não acontece. Então, a conversão é mais alta. E é uma coisa contraditória, porque a taxa do cartão de crédito é muito mais cara. Então, você fala assim, poxa vida, eu vou estimular o cara a pagar com um meio de pagamento que me custa mais caro. É, mas no final das contas, a conversão é melhor. Mas se for olhar para a operação do nosso negócio, o boleto pode ser mais barato na transação pontual, mas eu tenho que criar um sistema. Minha tecnologia é muito mais custosa hoje para fazer manutenção por causa de ter que gerenciar. Eu tenho uma equipe financeira que precisa estar de olho nesse tipo de transação. Então, talvez você possa achar algum projeto que queira entender essa dinâmica e topar, fazer com esse modelo. No meu negócio hoje, eu estou tentando abolir boleto. E tem já algumas, a gente já entrevistou até o JAP aqui do Hotmart, que é o principal meio de pagamento que eu uso hoje, que tem várias funcionalidades de você poder ocultar a opção de boleto por tempo para sempre, como teste. Isso é uma coisa que tem funcionado e para mim faz bastante sentido. A gente fez experiência com transferência bancária, que era uma opção que as pessoas usavam. Quando a gente cortou, aumentou a taxa de conversão, porque elas pagavam melhor com boleto, porque os problemas, dava problema no site. Mas lembrar também que é um caminho cultural que cada vez vai fechar mais essa diferença. Isso também é outra coisa. Vocês começaram o Catarse em 2011. Isso, em janeiro de 2011. Em 2011. A cultura de compra na internet ou de pagamentos na internet em 2011 é diferente da cultura de pagamentos em 2015. Mas você vê diminuindo esse percentual de uso de boleto? Ainda não. Mas, por exemplo, eu vejo aumentando o percentual de pagamentos no mobile. E esse percentual está mais ligado ao cartão de crédito. Então, acho que o espaço vai ser caminhar para isso. Mas como a gente, acho que a inclusão financeira, tem muita gente que sendo incluído financeiramente no Brasil como um todo, e o Catarse, como a gente tem capilarizado mais, está mais distribuído em vários lugares, a gente está tendo acesso a novas bordas que talvez não tinham outras possibilidades. A base da pirâmide. Recentemente, a gente foi fazer uma excursão ao Acre para poder mostrar o que era o financiamento coletivo lá. E as pessoas não conheciam, mas o Catarse entra com uma força lá porque é a única plataforma que está disposta a trazer um público diferente. Então, acho que é um caminho. E acho que o boleto vai segurar um pouco por isso, porque a gente está aí para os cantos do Brasil. Diego, nesses quatro anos de Catarse, o que você pode falar de conhecimento acumulado em relação a quais os projetos com maior perfil de incidência dentro da plataforma, qual o perfil demográfico do tipo de pessoas que usam a plataforma? Você pode compartilhar um pouco disso? Acho que o primeiro ponto é que quem abraçou o crowdfunding no Brasil de cara foram as pessoas que mais precisavam. Ou seja, que as outras formas de captação de recursos não eram suficientes. Quem tinha maior dor. Quem tinha maior dor. Isso no meio cultural no Brasil era muito evidente. A maioria dos projetos eram financiados por governo ou patrocínio de empresas, mas isso acontecia muito para grandes projetos. Grandes que captam mais de 100 mil reais. Então, para quem tinha pequeno projeto, essa pessoa tinha que acumular dinheiro para tentar financiar alguma coisa. Realmente democrático, né? Você não precisa ser amigo do rei para se financiar. E acho que essa é uma das coisas muito positivas do crowdfunding. Às vezes você precisa de 100 pessoas, 50, 100, 200 pessoas para tirar um projeto do papel. Você vai vender para uma empresa, ela não quer algo que atinja 200 pessoas. Ela quer algo que atinja um grande público. Então, o mercado cultural foi a primeira grande força. Em destaque, projetos de música. Que era quem tinha essa dor, acho que talvez foi a mais forte. E hoje ainda é a categoria que teve mais projetos financiados. Que deve ter mais fãs também, né? Isso. É um modelo fácil. Se eu comparar, por exemplo... E o cara compra um CD, né? Tipo, o cara adora uma banda e compra um CD de 20 e poucos reais. Sei lá, deve ser um modelo... Sim, e você consegue engajar, assim, para quem der mil reais, você vai cantar no... Na casa dele. Na casa dele. No dia, sei lá, você pode subir ao palco no show de lançamento para cantar junto com o teu artista preferido. Ah, tem esse tipo de recompensa? É, você começa a pensar... As recompensas dos projetos, elas são baseadas desde coisas básicas digitais para não ter custo e você só agradecer as pessoas que colaboraram com o seu projeto, passa por um mundo físico que é de você poder entregar ali o CD, mas... E chega no lado das experiências que é para você poder engajar aquelas pessoas que querem participar de forma mais efetiva do seu trabalho. Que legal. Você pode dar algumas ideias de recompensas legais mais no sentido de experiências que você já viveu nesses quatro anos aí? Sim, tem algumas coisas como... Principalmente na área cultural, artística, que você pega... Quando o cara já é conhecido, no caso do Catarse, por exemplo, o Leone. O Leone foi fazer o CD dele, ele já teve vários CDs e ele ofereceu o jantar como uma das recompensas. Então, se esse cara tem um fã que está muito exposto, fazer o jantar com o seu artista e ainda ajudar ele a fazer o CD dele é algo muito forte. Teve um projeto que era mais inusitado, que era um bloco de carnaval do Rio de Janeiro que fazia homenagem ao Vando. Então, uma das recompensas era uma calcinha assinada pelo Vando. Então, os caras brincaram com a ideia que tem por trás... E bateu a meta, né? Ué? Bateu a meta. Bateu a meta. E era cara essa calcinha? Acho que eram cem reais. E é uma brincadeira para usar o que era a imagem daquele artista. Sim, tem toda conexão com a experiência que o cara gosta e com a história e tal. Isso. Mas eu acho que as grandes... O grande caso de recompensa que já está trazendo para que grandes cases existiram no Catarse foi um projeto que pediu 50 mil reais e captou 600 mil. Foi o grande case de produto captado no crowdfunding que a recompensa era o próprio produto que era como se fosse um Lego para artistas... É, artistas não. Arquitetos e engenheiros fazerem estruturas. Então, eu quero montar uma ponte e ver se com determinado vento ou empurrando ela ela vai se sustentar. Foi o grande case de projeto que a gente já teve no Catarse e é uma forma de você bolar boas recompensas. Fazer um produto muito interessante que as pessoas estão interessadas em ter aquilo ali na casa delas. Você falou assim das coisas interessantes que você já viu de curiosidades de recompensa e tudo mais. Agora, quais são as campanhas quais são os projetos mais bem sucedidos até hoje? Esse foi o grande caso e ele entra num ponto importante que no Brasil no crowdfunding como eu estava falando tem muita força na cultura mas ainda tem pouca força no meio de tecnologia, produto. Acho que ainda tem um espaço muito grande. Então, esse foi o grande caso do Catarse. A lógica era o cara passou dois anos tentando investimento privado privado e do governo não conseguiu tinha uma ideia experimentou em três dias ele tinha captado os 50 mil que ele precisou e nos 40 e poucos dias de campanha ele captou 600 mil reais para fazer a empresa sem precisar ter nenhum tipo de investidor e com uma certeza de que ele tinha um público já e clientes a fim de apoiar o projeto dele. depois desse foi na área cultural e de projetos de música teve uma banda a banda Dead Fish fez o sétimo CD delas com a gente com a gente que captou 260 mil reais e teve um jogo de uma galera que faz um videocache faz um videocache os irmãos Castro eles resolveram o videocache dele brincava com a ideia de pegar um Super Mario World e fazer uma paródia em cima cantando e eles já tinham quatro vídeos todos com mais de um milhão de views e a ideia deles as pessoas pediam façam o jogo e eles resolveram fazer no financiamento coletivo foi o projeto no Catarse que teve mais apoiadores foram mais de 6 mil pessoas nossa e aí eles estão para lançar o jogo agora com um baita sucesso e já esse jogo por exemplo começou a trazer atrair a atenção de novos criadores de jogos criadores de jogos isso é um ponto muito forte no crowdfunding assim porque as pessoas que já tem uma base de confiança e resolvem colocar um projeto elas acabam emprestando essa confiança para muito mais gente é isso que eu ia perguntar o primeiro círculo do contato de primeiro grau com quem criou o projeto isso vale para duas instâncias uma para um projeto poder fazer a própria captação então quem vai apoiar meu projeto a princípio é a minha primeira rede depois as pessoas que estão em contato com aquela rede e aquilo ali vai para o público geral que a gente fala que é a terceira rede que não é todo projeto que consegue alcançar mas quando um projeto é muito bom você consegue jogar o projeto na mídia e atrair novas pessoas uma coisa de errado que muita gente faz é no primeiro dia de campanha tentar sair na mídia isso não dá certo porque se tem zero reais num projeto que está pedindo cem mil eu posso até deixar legal mas por que que ninguém colaborou com ele é um cavalo que está pedindo a corrida você está muito distante da zona de influência para ser tocado é a lógica das filas de qualquer lugar quanto mais gente tem mais gente atrai sim, prova social isso então esse é um dos pontos chaves assim do modelo mas ele também vale para o próprio círculo de realizadores então eu sou um artista que resolvo apostar no crowdfunding como uma forma de tirar meu projeto do papel tem gente na minha rede que acha uma ideia legal mas fica com o pé atrás acha que isso nunca vai dar certo se meu projeto deu certo eu acho que eu vou arriscar é a curva de adoção de qualquer tecnologia dentro de qualquer mercado muito legal e quais são as dicas ou recomendações ou hacks de fazer uma campanha bem sucedida no Catarse assim de crowdfunding o que que o que que tem em comum nas campanhas bem sucedidas o que que eles fazem ou como é a campanha tirando as partes mais técnicas como a recompensa que se oferece eu vejo três pontos chaves assim em toda a campanha de sucesso no Catarse uma a pessoa ela é extremamente apaixonada por aquele projeto que ela quer fazer as vezes tem projeto que entra no Catarse que meu o cara colocou lá mas não está dando muita bola sabe não é o projeto que é o projeto da vida dele nem ele gosta nem ele colocaria dinheiro não vai convencer a família a colocar dinheiro baixo risco joga lá no para ver se é uma aposta quando é o projeto da vida isso começa a fazer toda a diferença então esse é o primeiro ponto o segundo ponto é você minimamente ter construído alguma rede social de pessoas interessadas naquele projeto então você teve uma ideia joga ela lá e aí começa a falar sobre ela não vai dar certo você tem que construir e mostrar que seja para 10, 50 pessoas que é uma rede inicial de apoiadores que você pode ter e aí o terceiro ponto que ele engloba acho que a maior parte dos hacks é saber como executar uma campanha e aí isso vai acho que como fazer um vídeo de campanha tem gente que as vezes faz qualquer tipo de vídeo sobe no site e acha que isso vai ajudar a captação cara ali o vídeo é o principal instrumento de comunicação que você tem para engajar as pessoas então como é que você faz um vídeo curto muitas vezes as pessoas mandam um projeto para a gente com um vídeo de 5 minutos não é esse vídeo que vai engajar as pessoas a colaborarem agora que é o que ela precisa então saber fazer um vídeo curto curto o que é curto? cara para a gente curto é 2 minutos é o suficiente o cara tem que contar a história de uma forma muito direta ao ponto isso e cada vez mais e poder estar emocionalmente ainda então a gente sugere investir no vídeo não tentar ele fazer de uma forma muito simples tenta arranjar parceiro paga para fazer um bom vídeo porque é aí que vai ter o retorno do teu projeto outra coisa que a gente percebeu é que muita gente no Brasil tem receio de usar mídias pagas que seja patrocínio no Facebook isso é um tipo de retorno de investimento que traz muito retorno mas eu acho que o grande ponto são as recompensas a gente fez uma pesquisa no Catarse com mais de 3 mil pessoas e as recompensas elas apontavam que assim eu não decido apoiar um projeto pela recompensa que ele oferece necessariamente mas isso faz influenciar o valor que eu quero apoiar o projeto então nesse caso se a recompensa é boa se a recompensa é boa às vezes é um projeto muito legal e eu quero colaborar com 10, 20 reais para poder fazer ele acontecer agora se a recompensa é muito boa eu vou dar 50, 100, 200, 300 eu vou te dar uma experiência assim minha eu já participei de alguns projetos no Catarse projetos de eventos tipo Epicentro que vai ter daqui a um dia sim, eu também você apoiou o Epicentro também já apoiei CD de música recebi o CD de música que era amigo de amigo meu e achei legal a ideia e fui apoiar e já comprei bastante coisa no Kickstarter sim e desde coisas assim pequenas que eu achei legal sabe aquele negócio assim que uma bugiganga que é legal mas na verdade nem é tão útil mas assim você acha legal e você diz ah vou comprar isso aqui negócio inovador e tal já comprei algumas coisas engraçadas e legais mas o que eu estou me lembrando assim por exemplo o projeto que eu mais coloquei dinheiro no Kickstarter foi um projeto que era o lançamento do livro do Seth Gold em que tinha duas coisas que fez eu colocar muito dinheiro primeiro que ele tinha um as recompensas eram muito legais era meio que a coleção de um monte de coisas colecionáveis dele assim o livro que ele lançou em 97 que é Purple Cow Vaca Roxa dentro de uma caixinha de leite pô eu quero ter isso aqui de souvenir eu não tenho você que é fã dele livro dele dentro de uma caixa de leite para eu que mexo com pecuária e sou fã do Seth Gold tudo a ver ter essa caixinha e outra coisa também é o seguinte uma maneira de você entrar no radar dele os caras que mais pagaram na campanha de Kickstarter dele o cara vai prestar mais atenção então se eu mandar um e-mail para ele amanhã ele vai prestar mais atenção do que o cara que deu dois dólares para aparecer ou receber um e-mail de obrigado sim eu gosto muito do conceito do Hugh McLeod de objeto social e eu gosto de pensar as ideias as recompensas elas tem que ser algum tipo de objeto mesmo que não seja físico que vão gerar conversas isso é uma forma é a melhor forma dos projetos se propagarem para além de uma campanha de financiamento coletivo o que eu estou oferecendo para as pessoas que no futuro todo mundo que apoiou o projeto com aquela recompensa vai continuar falando do meu projeto e vai estar essa caneca aqui na mesa do cara e o cara vai olhar e vai falar o que é isso aí vai gerar uma conversa essa é uma sacada genial isso é uma sacada tipo que objetos sociais e aí uma das coisas legais do Seth Godin que ele fala é você vender massagem versus você vender tatuagem a gente sabe que o Daniel Wood gosta de tatuagem a gente não sabe se ele gosta de massagem não dá para ver o cara acabou de receber a melhor massagem do mundo há dois minutos atrás não dá para ver que ele comprou esse produto agora se ele fez uma tatuagem tipo está ali você fez uma afirmação não está dando direito de resposta o Seth Godin tem uma observação muito interessante também que é de entender o crowdfunding como o maximizador da sua rede e muita gente tenta utilizar essa forma como o primeiro passo para financiar como você explica melhor isso se eu tenho uma rede já formada e trabalho bem ela quando eu faço uma campanha você transforma basicamente o teu capital social em capital financeiro imediato os mais leais que você construiu essa permissão tanto que ele captou no primeiro dia ele conseguiu a meta que ele precisava porque ele já tinha todo um trabalho ele tem o UF de sobra isso e a maioria dos projetos que fazem boas captações são isso esse projeto de jogo que captou de 6 mil pessoas foi porque ele já tinha um trabalho lançou no primeiro dia já era um estouro a gente fala que uma coisa que funciona muito bem no Catarse é a economia da nostalgia é você pegar seja uma websérie que existia uma história em quadrinhos no caso do Catarse teve um projeto do Fabio Yabu que era um quadrinista que tinha uma série chamada Combo Rangers na década de 90 se não me engano e quando ele lançou o projeto no Catarse todo mundo que consumia isso há muito tempo veio e entrou e apoiou o projeto a gente está com um outro projeto agora também em quadrinhos da revista Herói que era uma revista que muita gente lia quando era criança sim é da sua época não é é mais recente do que minha época minha época é antes isso é um tipo de projeto que faz as pessoas voltarem o Léo para quem não sabe ele é muito mais velho que eu pois é deixa pra lá e Diego fazendo o inverso o que você acha eu sei que você já falou vários exemplos mas que boas práticas que você vê dentro de uma campanha de crowdfunding que poderia ser aplicada em outros tipos de campanhas nas empresas por exemplo eu acho que talvez um ponto principal do crowdfunding é que assim você está em constante ambiente de testes quando você vai lançar sua campanha você tem até 60 dias no caso do Catarse era 90 no começo era 90 isso foi um teste que a gente fez que quanto quanto mais tempo de 60 para cima menor a taxa de sucesso porque é longo demais isso e não vira deixa de ser um evento isso tanto que no Kickstarter a recomendação que os projetos fiquem até 30 dias em média no ar a gente no Brasil recomenda que fique até 40 dias para pegar dois minutos de mês ali e poder pegar o pagamento das pessoas olha para a realidade brasileira é uma coisa que faz bastante sentido é se começar a campanha no começo do mês e finalizar ela no começo do outro mês genial isso hein sacada esse talvez seja um dos hacks que seja importante de anotar para quem pensar em fazer uma campanha e eu acho que como você está em constante teste então ali do primeiro dia você tem que observar que tipo de divulgação você fez e que retorno aquilo teve então eu acho que isso nas empresas eu acho que muita empresa que você faz uma ação e você não está acompanhando dia a dia o que aquela ação traz de retorno então eu acho que esse é um ponto importante eu acho que a questão das recompensas ela tem um ponto muito forte que é como é que eu posso investir muita gente não quer fazer recompensas que você tem que gastar dinheiro para produzir mesmo que seja uma coisa básica como um adesivo uma camiseta mas todo investimento que você está fazendo ali é para deixar o teu projeto mais sedutor para as pessoas poderem colaborar com mais recursos então como é que você pega pequenos pontos que eles têm um valor agregado muito mais alto para conseguir impactar por exemplo no caso do Catarse que acontece são coisas básicas às vezes tem um projeto que ele tem um engajamento de uma causa social muito forte no Catarse tem muitos projetos que eles trabalham com a temática do feminismo por exemplo se você tem uma campanha engajada nessa temática e faz uma camiseta para as pessoas ajudarem a vestir aquele movimento falando com o Belino e você faz com que a arrecadação do teu projeto seja muito maior e você está fazendo um objeto social isso e as pessoas estão dispostas a pagar muito mais do que vale aquela camiseta porque na verdade ela não está pagando pela camiseta ela está pagando pela causa ela está pagando para ter um equipamento que dá para ela falar sobre a causa sem falar sobre a causa sim e o adesivo é uma tatuagem é é muito bom com o seu carro isso e é muito barato de se fazer as pessoas você podia deixar não ter nada ela querer pagar 10, 20 reais para cobrar teu projeto às vezes com adesivo você consegue converter isso em 30, 40 dependendo da capacidade do seu público mas são pequenas coisas que fazem bastante diferença muito interessante e mais assim ainda no lançamento de produto você tem uma experiência de ver os primeiros lançamentos de uma série de projetos que recomendações ou dicas você daria para empresários empreendedores que querem lançar negócios lançar produtos lançar ideias coisas que você aprendeu nisso que dá para aplicar em outros além dessas que você falou tem alguma coisa que você pode compartilhar eu acho que no crowdfunding para lançamento de produto o que a gente mais aprendeu foi que acho que esse ponto que eu falei tem que conseguir trabalhar uma rede de pessoas interessadas inicialmente eu acho que às vezes as pessoas muito pensam assim ah meu produto é fantástico e só por isso eu tenho que lançar ele no mercado mas sem ter os parceiros necessários para conseguir divulgar isso e alavancar eu acho que esse talvez esse seja um dos pontos que tenha dado certo eu fico sempre pensando nesse projeto do Mola que foi o grande destaque de projeto no Catarse que ele trabalhou por alguns meses falando sobre o projeto dele apresentando a campanha de crowdfunding e se ele não tivesse feito isso e ter só lançado talvez seria assim ah talvez seja um brasileiro que está querendo inovar alguma coisa mas como ele mostrou criou uma antecipação eu acho que esse talvez esse seja um ponto relevante ele mostrou o que ele ia fazer show do hotel antes de antes de lançar a captação e eu acho que muitos empreendedores tem medo de mostrar e falar o que eles estão fazendo mostrar a ideia mostrar a ideia e no final assim outras pessoas podiam tentar copiar ali mas o cara tinha dois anos de trabalho pesquisa e era ele quem ia fazer esse produto e eu acho que isso alinha um pouco com a história do Catarse a gente dois meses e meio antes de lançar o Catarse a gente criou um blog para falar a gente vai lançar uma plataforma de crowdfunding não tinha nem nome a gente falou que ia fazer e tinha mais gente fazendo no Brasil duas coisas aconteceram algumas vieram pedir ajuda sobre alguns pontos que a gente estava levantando sobre como é que a gente ia lidar com o meio de pagamento a gente criou uma força para falar que a nossa marca seria relevante porque a gente antecipou serviu autoridade isso e outro ponto teve gente que desistiu de fazer porque viu que a gente estava mais avançado ah esses caras já ganharam a corrida não vão nem entrar sim então acho que aí tem um caminho de fazer mostrar você matou no ninho o negócio isso Diego a gente tem hoje dois modelos de crowdfunding no mercado basicamente um é o crowdfunding por si só de pessoas apoiando um produto enfim e você tem o equity crowdfunding que é você ter participação no negócio então no primeiro modelo você tem lá fora Kickstarter Indiegogo tem vocês aqui e no segundo modelo a gente tem Angel List lá fora tem um Brota aqui no Brasil qual que é a diferença nos dois modelos e como enquadrar um projeto dentro de cada um qual que é a vantagem de cada um deles a base dos dois modelos é que no crowdfunding como a gente opera ele é ou uma doação ou uma recompensa na verdade então você tem uma troca que não é financeira daquele projeto no crowdfunding com equity você vai acabar comprando uma pequena parte da empresa a maioria dos projetos que tem uma causa muito forte projetos sociais projetos de música projetos culturais eles vão se adequar melhor no modelo de crowdfunding como recompensa que você vai engajar um público interessado em apoiar aqueles projetos até porque o próprio projeto que você está desenvolvendo não necessariamente ele vai trazer um retorno financeiro para alguém depois você pode estar só querendo fazer algo muito pontual o crowdfunding com equity ele vai funcionar eu acho que funciona muito bem para empresas que vão trabalhar com business to business crowdfunding da forma como a gente opera se você tentar fazer um projeto que é para uma outra empresa você vai precisar de empresas que apoiem aquele projeto e não pessoas então acho que esse é um diferencial eu acho que no crowdfunding de recompensa se você estiver querendo experimentar o produto no mercado é a melhor opção você vai estar mostrando para as pessoas o que você quer fazer e atraindo os primeiros clientes você testa a tração você testa a tração e daí talvez no próximo passo seja você fazer um crowdfunding de equity olha eu já comprovei que eu tenho tração fiz o meu produto está no mercado tem tantos clientes interessados e agora eu preciso de recursos para alavancar meu negócio eu acho que esse é um caminho muito bom interessante e eu acho que eles são muito complementares tem um outro ponto muitos dos projetos financiados no Kickstarter são de produtos e na verdade empresas foram impulsionadas através desse modelo o Peeble o reloginho o segundo produto também foi para o crowdfunding porque na verdade você também está fazendo um projeto que você está pegando os seus clientes você está atraindo os clientes sem dar nada da sua participação acionária você está vendendo já para o cliente final sem intermediário nenhum em um país que os correios funcionam isso e aí óbvio que para isso você tem que ter um produto muito sexy na ponta que as pessoas querem ter e consumir então vai funcionar melhor para esse tipo de mercado mesmo que você trabalhe com B2C mas o teu produto está vendendo não é aquele produto que todo mundo vai ter o desejo para querer agora talvez seja melhor você experimentar um modelo de eco mas eu diria até que essa história do Peeble por exemplo que é um relógio que deu muito certo olha o primeiro relógio eles contaram uma história muito bonita é muito mais uma estratégia um lançamento bem feito um marketing muito bonito uma história o relógio não era em si não era uma coisa maravilhosa então também tem fazer bem feito o processo eles foram maestria no marketing também usando a plataforma e assim eles voltarem depois de ter a empresa voltarem a lançar usando a plataforma mostra a força que isso tem e a maturidade porque aí eu queria até fazer uma emenda na pergunta qual a diferença do mercado brasileiro hoje de crowdfunding para o mercado americano por exemplo em termos de cultura de escala tipos de projetos e produtos a escala é gigantesca a diferença o Kickstarter sozinho já financiou você não ganha mais de um milhão um bilhão e meio de dólares aqui no mercado brasileiro acho que se somarem todas as plataformas a gente não chegou em 100 milhões de reais o Catarse financiou 40 vezes menor o mercado americano é 40 vezes maior em quase qualquer coisa sim mas não é uma realidade que é muito próxima tem essa diferença e ela é nítida e eu estou falando de uma plataforma nos Estados Unidos e lá eles tem centenas de plataformas não é o mercado então assim no Brasil as pessoas começaram a conhecer o modelo depois por mais que tenha sido dois anos de diferença dois anos com internet as coisas se propagam de uma maneira muito mais rápida eu acho que nos Estados Unidos as pessoas têm uma propensão dos dois lados tanto que quem vai fazer projeto inovar e se arriscar mais então eu vou usar essa nova ferramenta e colocar meu projeto para lá aqui no Brasil a gente sente que muitas pessoas têm medo se você tiver medo de expor a sua ideia eu vou colocar lá ou vamos copiar a minha ideia eu vou colocar lá e não vai dar certo já começa com um pé atrás é a cultura empreendedora do país então tem um pouco esse reflexo acho que a gente tem que um forte trabalho de comunicação e educação eu lembro de um livro que eu li chamado Street Smarts se não me engano ah do é assim é Norm Brods isso e uma coisa que ele falava que me chamou muito a atenção era que ele não investia em empresas que você precisava educar um mercado e começar alguma coisa muito nova porque dá muito trabalho você fazer isso você tem que ensinar a gente tem que ensinar para as pessoas como fazer uma captação é um processo muito longo e não é de uma hora para outra então assim é muito custoso você investir educar é muito caro então acho que essa diferença cultural é muito forte acho que a diferença de pagamentos ela é um complicador assim para a realidade brasileira mas eu acho que aqui tem muita gente que como não tem outras formas de financiamento tão boas tem muita gente que precisa então ela entra um pouco assim até o crowdfunding no mesmo lado do empreendedorismo não dá para fazer o crowdfunding por necessidade e o crowdfunding por oportunidade acho que o nosso desafio é cada vez mais as pessoas entenderem o crowdfunding como oportunidade que não é só por uma captação de recursos é uma baita estratégia de marketing como é que se organiza uma rede de pessoas que vão ser advogadas de marca pessoas que vão divulgar teu projeto fortemente então cada vez mais as pessoas entenderem que a dinâmica é muito mais do que só a captação do recurso quem tem quem pensa sobre a captação de recursos está pensando de uma maneira limitada perto do potencial é um pedacinho do processo e fatalmente vai dar errado a gente gosta de dizer que a ideia do crowdfunding é trabalhar é mais crowd do que funding muitas vezes você consegue mais recursos pelas pessoas que estão ali engajadas na sua rede do que pelo dinheiro que você capta isso é sensacional e eu estou com uma ideia aqui de um projeto que pode se encaixar nesse modelo aí e só essa conversa com você que já me deu várias ideias já anotei um monte de coisa aqui é importante inspirar as pessoas para está funcionando muito interessante um tema que a gente queria conversar com você também é que você contasse um pouco da cultura da Catarse da empresa de como funciona vocês tem uma empresa dependente não tem investidor tem trabalho distribuído sem escritório na verdade acho que tem até escritório mas tem gente trabalhando remoto como que isso funciona a gente começou o Catarse com três pessoas eu estando em São Paulo o Luiz que é um dos sócios que estava fazendo intercâmbio na Holanda e o Daniel que foi o desenvolvedor que começou com a gente estava em Porto Alegre então assim de cara a gente já começou uma empresa remota logo que o site foi para o ar entraram mais duas pessoas que eram do Rio de Janeiro então assim a gente estava em três, quatro cidades com o site começando acho que então puxado por essa necessidade que a gente queria ter boas pessoas engajadas no que era crowdfunding para fazer a nossa plataforma acontecer esse início foi um pouco mais puxado pela necessidade do que por a gente querer fazer trabalho remoto a gente começou a construir uma empresa onde as pessoas poderiam trabalhar de qualquer um dos lugares ao longo do tempo a gente foi vendo que isso era um dos valores e uma força muito grande por trás do Catarse que era como é que eu trabalho para organizar uma empresa onde um diferencial na vida das pessoas de qualidade de vida mesmo ela poder estar no lugar que ela quer estar então o nosso líder de design hoje ele resolveu alguns anos atrás ir para a Austrália porque ele gostava de surfar e morar lá e esse é um outro grande desafio a gente tem uma pessoa trabalhando num fuso de 11, 12, 13 horas de diferença ele trabalha de noite surfa de dia isso mas acho que tem um ponto relevante aí como é que a gente começou a trabalhar entender ferramentas para a gente conseguir trabalhar de forma remota então a gente vai usar o Slack para poder fazer a conversa e a gente teve que aprender na Marra recentemente que uma bolinha vermelha de alguém te chamando no Slack é uma pessoa no teu escritório se você só tivesse escritório cutucando você o tempo todo não é legal porque isso interrompe o trabalho mesmo as ferramentas que a gente usa de gerenciamento de tarefas de administração para trabalhar de forma remota elas são uma forma de você reproduzir teu escritório de maneira virtual então também tem que tomar a gente começou a aprender como ser produtivo boas práticas e que tipo de cuidado como é que fala um pouco das ferramentas que vocês usam é, fiquei interessado nesse também assim, o primeiro só para explicar a gente está hoje em 26 pessoas na equipe que trabalham em 12 cidades diferentes em 3 países Brasil, Canadá 26, 23 isso escritórios a gente tem em São Paulo e no Rio em São Paulo tem mais ou menos 9 pessoas tem gente que mora às vezes na cidade interior e vem para São Paulo flutua e no Rio a gente tem 6 pessoas ele foi em Perasicaba me visitar porque ele está indo trabalhar com uma pessoa que é tem uma menina que trabalha com a gente que ela é de Perasicaba ela trabalha umas 3 semanas lá e uma semana em São Paulo a gente achou uma pessoa que era de Perasicaba para organizar e ela organiza os eventos do Catarse toda a nossa produção de eventos ela que organiza e óbvio a empresa foi ela a gente deu um salto de equipe esse ano a gente tinha 15 pessoas ano passado e passou para 26 agora as ferramentas principais que a gente usa são o Slack para comunicação diária na equipe principalmente pelas integrações que oferecem então a gente consegue puxar um Hangout muito fácil por ali isso agiliza muito tempo ele é teu hub de colaboração de mensageria e hoje a gente usa o Redbooth que é um gerenciador de tarefas acho que de uma empresa australiana a gente já passou por muita coisa também você passou passando pelo Trello a gente tentou usar um tempo I done this que é uma forma de você colocar as tarefas que você fez que é muito bom só que aí acho que um dos aprendizados que trabalha com isso tudo é que quando você tem uma empresa de 26 pessoas trabalhando remoto se a gente resolve adotar uma ferramenta tem que ter muito claro o que vai ser feito e todo mundo fazendo aquilo daquela forma aderência 100% então se você gosta de uma ferramenta resolve adotar para algumas pessoas pode ser que não dê certo pode ser que você está gastando muito tempo e energia para criar acho que esse é um dos maiores problemas que você pode ter com trabalho remoto e hoje você usa Slack, Redbooth Slack, Redbooth Google Hangout Google Drive são a base da empresa a gente usava muito mais ferramentas e começou a ter que reduzir simplificar algumas equipes usam ferramentas específicas os devs vão usar GitHub lógico mas a base o corpo onde todo mundo na empresa está são essas ferramentas e uma das coisas que a gente ouve muito falar sobre isso é que é muito difícil construir uma cultura forte com trabalho remoto o que você faz para contradizer esse mito? no começo do Catarse a gente se juntava a cada 3 meses toda a equipe ou em São Paulo ou no Rio para todo mundo se conhecer olho no olho um dia, uma tarde um final de semana uma semana uma semana geralmente a gente tentava associar algum evento que ia ter na cidade também para poder juntar as pessoas trabalhando em alguma coisa específica então esse é um ponto chave que a gente importou também de uma empresa que a gente admira muito que é a Buffer Buffer de redes sociais? isso eles trabalham de forma remota tem brasileiros se não me engano que trabalham lá também e a cultura deles é fantástica tem brasileiro que mora aqui no Brasil que trabalha lá? eu acho que sim ah legal hein eu estou lembrando tem um cara do WordPress que trabalha que é do Brasil também então essa ideia a gente achou muito bacana porque você ficar só remoto pode ser um risco assim você não conhecer as pessoas você acaba não criando uma conexão que no dia a dia você consegue conectar se você está próximo e também é um ponto importante para não haver um isolamento como a gente tem escritório em São Paulo e no Rio essas pessoas acabam ficando mais juntas e o resto é fica aparecendo duas empresas você tem a primeira classe e a segunda classe outra coisa que a gente adotou é que as pessoas podem circular nas cidades brasileiras para trabalhar em conjunto bancadas pelo Catarse a gente só não consegue fazer isso hoje ainda pelas duas pessoas que moram fora do Brasil então se alguém quiser ir para a Austrália de hoje para amanhã não rola mas para quem quer ir trabalhar com o pessoal que mora em BH tudo bem o Catarse paga passagem para você ir trabalhar junto então isso é uma forma de você poder se aproximar das outras pessoas hospedagem não a gente ainda tem um modelo muito colaborativo porque você fica na casa das pessoas que estão trabalhando o Catarse ainda tem uma comunidade família é uma família a gente prefere na verdade trabalhar dessa maneira quando você vai para Piracicaba você fica na casa do seu funcionário? eu nunca fui trabalhar lá de Piracicaba ainda mas pode acontecer mas pode acontecer é óbvio que a gente usa AirBnB se precisar fica em algum hotel de baixo custo porque aí entra na questão da gente ter que tem a ver com a cultura da empresa o Catarse nunca recebeu investimento a gente teve desde o começo por opção querer ser uma trabalhar na lógica de não ter investidores para poder ser livre e montar a empresa da maneira como a gente gostaria então a gente conseguiu empreender muitas coisas que a gente acreditava seja na forma de gestão por poder por não ter investidor a própria eu acho que é difícil hoje um investidor no Brasil aceitar uma empresa que trabalha de remoto porque ele não acredita que é possível fazer funcionar isso eu acredito que seja mais difícil mas bem feito pode trazer muitos muitos ganhos você pode contratar caras em qualquer lugar do Brasil ou do mundo você pode contratar os melhores talentos independente disso os talentos é muito maior se você está em um lugar muito competitivo isso pode ser uma vantagem uma vantagem grande isso é interessante isso é hoje como é que vocês fazem continua tendo a cada três meses uma semana juntos aí você traz o cara da Austrália para cá o cara que mora na Austrália e no Canadá eles vêm uma vez por ano então a gente a gente geralmente aproveita uma vez que eles vêm por ano geralmente é o carnaval e antes ou depois do carnaval a gente não tem empresa toda isso fazer um encontro e essa uma semana é muito mais focada em integração do que em produção ou não? no começo quando a primeira vez que a gente fez a gente não tinha uma uma modelo de montar as estratégias da empresa muito consolidado os sócios acabavam tomando algumas decisões e passando para a empresa e a gente queria até pela própria questão do que era o Catarse ser uma empresa mais colaborativa juntar todo mundo para que as ideias viessem de todo mundo então os primeiros encontros eram para tomar decisões estratégicas de forma coletiva independente se a pessoa tinha entrado como estagiário ou estava como sócio desde o começo era abraçar e ouvir mais as pessoas que estavam dentro do Catarse ao longo do tempo como a gente consolidou metodologias de gestão de planejamento a gente aproveita mais essas semanas para trabalhar junto principalmente porque os desenvolvedores eles não querem ficar em reunião de planejamento a semana inteira eles querem estar ali para trabalhar e eles fazem tipo um hackathon é isso aí um hackathonzinho sai de tudo as coisas acontecem durante a madrugada a galera se juntando para poder desenvolver nossos produtos é onde talvez seja o espaço no Catarse onde surgem as mais diferentes novas ideias eu acho que esse é um ponto interessante né quando você junta as pessoas surgem muito mais ideias porque elas não as ideias não tem horário para surgir né a serendipidade de só de estar presente elas servem para consolidar algum trabalho outra coisa que a gente adotou foi investir um pouco mais em tecnologia então no escritório em São Paulo a gente tem um computador e uma TV para poder ficar ligada com outros escritórios com outras pessoas quando elas quiserem isso faz com que se alguém tiver tem uma pessoa que trabalha com a gente em Aracaju se ela quiser entrar ali e conversar com alguém da equipe mesmo que seja para falar qualquer coisa está tomando café da manhã a gente tem um espaço ali para poder conversar é uma webcam que conecta é uma TV uma webcam e o computador que fica ligado o tempo todo é como se fosse uma janela de uma sala para a outra já vi isso então você tem que começar a investir um pouco mais em tecnologia mesmo para poder aproximar as pessoas que estão longe Diego a gente está chegando nas perguntas clássicas finais da gente mas antes delas o que você pode compartilhar dos próximos passos do Catarse a gente tomou uma bronca recentemente do Yuri de Itaí que foi que começou que é muito amigo nosso e foi uma força ele é um cara bom de dar bronca ele é um cara que tem coração bom o Yuri é o Yoda do emprego ele chegou para a gente e falou assim tá mas vocês estão há quatro anos e meio aí e vocês continuam fazendo a mesma coisa o que diferente vocês estão fazendo e assim para nós foi importante continuar fazendo a mesma coisa porque tem esse passo de construção e educação do mercado e a gente ainda vai continuar investindo muito nisso mas a gente começou a pensar que tipos de que oportunidades que a gente não enxerga hoje no mercado que trabalham com captação coletiva uma base tecnológica forte que a gente pode entrar então o Catarse hoje ele tem um foco muito grande em projetos criativos empreendedores artísticos jornalísticos mas ainda tem alguns espaços aí seja para causas mais pessoais para o universo de ONGs e doação que é onde já tem muito recurso no Brasil as maiores campanhas de crowdfunding no Brasil são Teleton e Criança Esperança então que é onde as pessoas já conhecem o modelo e talvez você tenha que falar que não precisa ser só pelo telefone no que você está acostumado é o meio só e você não ganha nada de recompensa você não ganha nada mas as pessoas muito mas você ganha a sensação boa de participar isso e você pode talvez incluir um modelo de recompensa para algo que é muito tradicional que já é feito hoje para talvez ter uma arrecadação ainda maior acho que os dois lados um lado tem muita escala e a reputação do meio TV e tudo mais e o outro tem tecnologia falando nisso você já pensou em fazer alguma coisa por exemplo em montar um projeto em parceria com uma TV fora SVT e Globo por exemplo para fazer alguma coisa tipo um novo Criança Esperança turbinado com coisas de artistas por exemplo tecnologia embarcada 10 bandas mais legais que já passaram pelo Catarse e fazer uma série de músicas para download e recompensas malucas que os caras pudessem doar não pensamos mas gostamos da ideia fazer com o Bandeirante por exemplo ou um festival um festival de música alternativa ia ser legal para caramba acho que isso é um ponto muito forte do Catarse além de uma marca que para muita gente já tem força e é conhecida a gente tem muito conteúdo a gente tem mais de 2 mil projetos que foram financiados são 2 mil histórias que elas podem não só servir para inspirar muita gente mas para poder criar um festival para poder criar uma mesa sei lá um festival de quadrinhos eu posso criar isso em várias categorias legal isso que você falou nós temos mais de 2 mil histórias isso até falando em histórias se eu quiser estudar bons casos de como divulgar e como criar o seu case como criar o seu projeto que projeto que você me recomendaria para eu googlar dentro do Catarse e achar o vídeo e assistir o vídeo e que é legal que conta uma história que é curto que conecta da área de produto com certeza o Mola que foi essa grande captação certo um dos projetos que a gente tem mais orgulho assim por trabalhar muito bem uma parte social artística e ambiental chama Pimp My Carroça e a ideia do projeto era brincar com o Pimp My Ride do programa e fazer um trabalho com catadores de material reciclável o vídeo é fantástico é um vídeo feito em stop motion então ele investiu muito para poder fazer um vídeo que atraísse as pessoas a história como está contado o vídeo é muito boa ele tinha recompensas atrativas tinham até obras de arte do próprio artista que fez o projeto então isso era uma maneira de engajar por exemplo um público que estava disposto a colaborar com muito mais grana e acho que esse é um grande projeto social o que mais eu podia te passar uma lista gigante de projetos depois a gente coloca nas referências eles são bem legais ótimo Diego podemos ir para a reta? sim claro então vamos lá quatro perguntas saquei uma roupa então a primeira é o que você sabe hoje que você gostaria de saber lá no começo? eu acho que investir em em treinamento é uma coisa que eu não imaginava no começo de gente? de gente e de desenhar processo é uma coisa que quando você está começando a empreender tudo que você vai ler é só sobre experimentar fazer coisa nova mas tudo que você inova e testa e vê que dá certo é alguma coisa que você vai ter que fazer aquilo ali ser escalável depois e esse processo de desenhar de desenhar um treinamento desenhar um processo entender como é que as coisas vão ser feitas para passar para a equipe que está entrando eu acho extremamente fundamental a gente tem que com 26 pessoas e o negócio rodando no dia a dia é mais difícil você fazer isso você tem que gastar muita energia em algo que você poderia ter gastado num momento muito anterior então entender aonde você inovou entender o que é algo que dá certo e desenhar e redir aquele processo para as coisas conseguirem funcionar bem eu acho que é algo que a gente poderia ter feito desde o início isso você vai se sentindo quando vai criando escala isso uma das coisas nessa minha volta dos EUA agora do grupo de Mastermind que eu participei a coisa que mais me chamou a atenção foi uma frase de um cara que falou structure creates behavior estrutura cria comportamento e não o contrário então o comportamento que você quer ter na sua empresa ou no seu negócio no seu projeto no que seja você constrói uma estrutura que como é que você faz para que não seja fácil seja fácil da pessoa de Aracaju falar com quem está em São Paulo coloca uma janela virtual você criou uma estrutura que cria o comportamento e não estimular o comportamento sem ter a estrutura que facilita eu tenho visto isso muito em ambiente até o design de como a estrutura do seu escritório é montado para facilitar as interações certas a colaboração então tenho estudado muito e falado com muita gente sobre isso para redesenhar até a área física de onde você trabalha e acho que cada vez mais tem se falado sobre empresas que elas são mais colaborativas que os processos são mais inclusivos que as pessoas dialogam mais mas muitas das coisas vão funcionar quando você coloca determinado tipo de restrições isso para a inovação também funciona quando você tem pouco recurso muitas vezes você consegue tirar boas ideias a partir daquilo então as estruturas elas acabam sendo de alguma maneira uma restrição porque tem um formato certo de fazer mas que ela propulsiona que novas inovações existam muito legal que livro que você gostaria de indicar para quem está assistindo o videocast eu imagino que vocês já tenham falado aqui mas para mim o The Hard Things About The Hard Things foi um bom estava na cara assim a gente tem essa postura no Catarse de ser mais aberto de ser um pouco mais easygoing e The Hard Things foi cara você tem que olha direito o que você está fazendo constrói os processos seja um pouco mais ranzinza talvez acho que isso foi um paradigma que mudou um pouco no Catarse você leu e recomenda esse livro eu não li ainda faltam seis páginas ele é muito bom tem dois livros que eu acho muito bons para quem está com a mão na massa e que se identifica muito quando lê é The Hard Things About The Hard Things e Startup CEO Startup CEO do Return Path ele fala muito sobre desenho de operação e dá exemplos práticos é como se fosse um manual de como montar uma operação é muito bom eu indicaria também o Remote do pessoal do Basecamp como uma forma de você entender o que pode ser feito para uma empresa de trabalho remoto não é algo que você deixa as pessoas tão soltas você precisa criar os processos para isso então aprender com quem faz isso há muito tempo é uma forma de encurtar alguns pontos a gente ficou orgulhoso de saber que muito que ele colocou no livro eram práticas que a gente já adotava legal que legal e bom a próxima pergunta para deixar a última com o Miguel qual lição de empreendedorismo você gostaria de deixar com o público que está assistindo a gente eu acho que a base do que é o Catarse é as pessoas experimentarem colocarem a cara na rua e mostrarem o que elas estão fazendo para conseguir daí sim alavancar seus projetos o que eu acho que mais deu certo no início do Catarse que fez a gente colocar fincar o pé no Brasil era pegar toda a energia de querer fazer executar isso mas mostrar para as pessoas então não ter vergonha de falar com as pessoas mostrar sua ideia é impressionante o quanto muitas pessoas estão dispostas a ajudar isso não acontece só no começo do Catarse hoje conversando com outros empreendedores que tem mais experiência que a gente no Brasil em vários assuntos as pessoas podem estar lá no meio das suas muitas horas de atividade diária estão dispostas a ouvir e ajudar alguém que quer fazer direito se você quer fazer não perde tempo e deixa essa ideia engavetada ou pelo menos escondida acho que esse é o principal ponto muito bom Miguel muito legal na próxima vou deixar você fazer essa última pergunta porque a pergunta não é minha mas a pergunta é a clássica a gente gosta de chamar as pessoas para ação o Mandarina é fazer quem está na arena então a gente quer te convidar a fazer um desafio para quem está assistindo o videocast para fazer alguma coisa que minimamente tire ela da zona de conforto e que ela consiga começar a colocar em prática até o final da semana que vem e que de alguma forma você acredita que ela fique melhor como pessoa como profissional como empreendedor fazendo isso não, acho que um desafio que que tem a ver com o nosso universo é para as pessoas entrarem em uma plataforma qualquer de crowdfunding apoiar um projeto e ver alguma causa que ela acredita e tentar ajudar aquela pessoa a que o projeto dela tenha mais sucesso acho que isso é algo muito forte já está pronto já está lá você pode entrar hoje apoiar um projeto e ajudar como é que eu posso ajudar ele a divulgar e apoiar não só com dinheiro mas com divulgação isso é como é que eu acredito nessa causa o que eu posso fazer para a semana que vem essa causa ter captado 5, 10, 20 mil reais a mais acho que isso é um grande salto para a pessoa entender o poder que ela tem de causar transformações mais prático do que isso é impossível está lá quantos projetos disponíveis para se apoiar hoje tem 250 não tem um cardápio de 250 opções no seu menu isso mas tem no Brasil e no mundo sabe então tem muito mais opções sim e às vezes a pessoa fica lá sem fazer nada então acho que está pronto você não precisa de muito para isso Diego então queria agradecer acho que foi um bate-papo muito bom e assim parabéns pela iniciativa porque acho que você deve ter transformado já a vida de muita gente que se beneficiou da plataforma que você criou junto com sua equipe e é muito legal ver essa causa por trás de tudo isso é uma negócio que torna possível realizar sonhos e projetos que antes não davam muito legal parabéns pelo trabalho eu acompanho desde o início e obrigado por ter vindo aqui compartilhar um pouco da sua experiência com o Man in the Arena muito obrigado vocês inspiraram a gente desde o começo eu acompanhava muito do que existia no pequeno grupo de empreendedores publicizando mais o trabalho de vocês então foi muito importante para a gente eu quero agradecer é um orgulho estar aqui obrigado legal, obrigado e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí